O que é isso? E pra mim dançar de costas, de costas, de costas E pra mim dançar de costas E pra mim dançar de costas, de costas, de costas O empiado está demais, está uma maravilha, está uma beleza. Ih, bateu errado. Ih, não! O juiz está meio louco, hein? Está aqui e começou, juizão. Bate logo com essa menina. Olha só a falta da corintiana. Falta feia. É pra cartão isso aí, hein, gente? Maravilha, pode. Tomou o vermelho. Ih, tirou o vermelho da mão do juiz. Está tirando, meu. Correu. Paradinha. Bateu. Defendeu a goleira. E pra encerrar esse jogo maravilhoso, a troca de camisa. Ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.